Minha Soto Ok, Marlon com o Jorge, Soriano Com a Soriano, arriba Era show, é aí No, I'm not crying Como que sab Bueno, o queive o que pasa Verdades, o que que pasa De que Matt Chapman De que Joe Morgan Ah, no No O que é isso? 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 Parabéns... I do, you have your glasses on. I like him. I like him. Very nice. So you see way better? Yeah. Nice. It's like a slight difference, but it just looks sharper. Good. I just read your text as soon as I was calling you already. I don't have to watch my face as well. Alright. And that's the ending. And welcome back. And sitting in is the speedy Alfonso Soriano. What? Well, that was at least a separate base head on the lead off metaboard. . . . . . . . . . No! Check swing! Okay, he's safe, by the way. . 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 Come on! Ai, Deus meu, que merda! Eu não estou dando nada, eu não sei se vai mover de aí, você está louco! Eu não estou dando nada, eu tenho que tirar a mão de novo. 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 Olha, eu tenho que tirar a mão de novo. Eu tenho que tirar a mão de novo. Se você está agarrando o redor, é assurso. Se está agarrando o redor, assurso. Sexta. Se você está agarrando o redor, assurso. He golpes para o jogo... que está todo o jogo. E é um jogo que tem um jogo alto. E o esforço é o jogo que tem um zonho. Você também perde um jogo. É um jogo. A slow roll é um momento. A good door. A bad chance de ter a ground-off. Jogalos, top of the plate. O-1, ele grounded out as first sit-back. And he swings and misses at the initial offering. And he lays down a bunt. Throw to first. E agora, Francisco Lindor. E a pincel. E a pincel. A pincel. Oh! Pincel. Oh! Faltou primeiro e Matu rocka right on it as ele pôs. Bich yesh it started after it, tried to hold up. Now look to first and he put a round. Pull the swing. Popped up. Morgan on the move towards foul ground. And puts the squeeze on that. Two down. Here's the third baseman Miguel on two homies. He's already homered in this game. Oh, no. That first offering is fouled off. Well, on the mound, very efficient. They will introduce an outcome. It seems like within the third or fourth pitch of just about every bat. That's a base hit. And that keeps the inning alive. Who couldn't have timed it up any better than that? Just a solid swing right there. Caught it out front and looked it in the outfield for the base hit. Those always feel great. And the batter now, Dylan Carlson. At the belt and fires. Swing and a miss and he waves at that one. Clearly all in on the fastball right there. But it was a change up. A lot of just fell out of it. He's going to have to make an adjustment. Strike two. Right-hander kick steals. And no one can get there. A new arm. Round second on his way to third. In there safely. Come on. Vamos lá! Viu aqui o? Viu ese glitch embutado? Viu ese glitch... wanna show his title back to my ring? Edceu Bopp. Depois, viu thì beside bordo. Quix cre 69... Fui eu 어� oriented, vi o que aconteceu... Vamos lá. 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 Cool. Que bagueira! Ele pegou a raça! O que é isso? Ele foi por cima e a conta é uma vez em um. O que é isso? O que é isso? O-2 curva, o hitter kind of expects that. Good job of just showing that confidence and trying to get back into this count. The 1-1 is fouled off. Fights that one away, still 1-2. And the pitch. Fights that one away, still 1-2. Fights that one away, still 1-2. Fights that one away, still 2-3. Não sei se vocês têm dado conta, mas onde eu estou filiando, não caiu pelo Não sei se você tem uma vez, eu vou com você, sempre pandeão, ou panamai Onde a mim não caiu nada, eu estou chilem brininho, grumiando-me aqui no fio Por fim, por fim Llorando Não sei se você tem filiado para não dormir E aí, no chão O outro Ou seja, para o lado, eu vou dar a palavra para o outro E aí, ele deu O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?